Bom dia, meu povo. Bom dia. Cuida, cuida, mazol. Bora acordar, hein? Mentira, eu não acordei agora, gente. Eu acordei mais cedo, desci, tomei um café de Patrícia. Aí, agora eu tava lendo aqui os textos, ó. Os textos dela. Tá aqui. Aí, vou almoçar, que daqui a pouco tem prova de figurino. E caracterização do personagens. E é isso. Tá? Sem muita assunto, sem muita coisa. Mas, assim, tô de ressaquinho, um pouquinho de ontem. Mentira. Ai, gente, ontem foi babado, foi babado, foi babado. Cheguei aqui, é o quê? Cheguei de umas quase quatro horas da manhã, menina. Ai, que delícia, meu Deus. Aproveitar que eu tô aqui deitadinha e sem nada pra gravar, sem assunto. Deixa eu falar aqui. Seja, eu postei uma caixa de perguntas. Eu postei, eu sempre posto uma caixa de perguntas, né? Às vezes, eu não respondo, mas eu vou ler as caixas de perguntas pra ver o que estão falando e tal. Uma sofoca, tudo. Aí, uma seguidora. Ela botou, ai, você tá chata. E se é... Você tá chata... Então, aí eu fui abrir o direct dela, né? Aí, tinha lá uns... Tinha, tipo, ela respondeu vários comentários direto. Só falando isso. Ah, isso e aquilo. Você não é... Perdeu a essência, você não é o mesmo. Gente, deixa eu falar alguma coisa pra vocês. Ninguém... Ninguém é o mesmo de um mês atrás. De um ano atrás. Ninguém. Entendeu? As pessoas mudam. Todo mundo muda. Tudo muda. É, gente. Tudo muda. Tudo passa. Eu mudei. Você também mudou. São fases da vida. Entendeu? É isso. Ninguém é o mesmo de antes. Uns mudam pra melhor, outros pra pior. Enfim, mas tudo muda. Tudo passa, gente. Bota na mente de vocês isso, tá? É sobre eu, hein? Na verdade, eu tô mentindo. É, gente. A vida é isso. Tipo, tipo, um mês atrás eu era piranhona. Já mudei, já passou. Hoje eu não sou mais. Eu não me considero mais. Tá louca? Hoje eu sou uma nova pessoa. Uma nova mulher. Então, gente, bota essa frase no dia a dia de vocês. Tudo muda. Tudo passa. Um sorrido, eu pedi. Eu faz tour pelo quarto. Vamos aí. É muita coisa não, né, gente? Isso aqui. É um quarto, ó. Inclusive, lembrei... Meu Deus, lembrei porque era da outra vez que eu fiquei aqui e fui no mesmo hotel, né? Não fui nesse quarto. Mas, ó, igualzinho. Não tem nada de mais aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Será que tá bagunçado no meu quarto? Meus irmãos, me chamar de porca. Tu é louca? Pera aí, gente. Deixa eu ver se a cama ainda tá limpa. Não. Aqui, ó, no quarto dessa poltrona maravilhosa. Duas camas de solteiro. Tá? Eu tava deitando na minha cama. Aqui tem uns textos. Aqui tá a minha mala aqui em cima. Pouquíssima coisa, né? A bagunça aqui tá a minha mala, gente. Ó. A vista que eu tô no segundo andar. Tô bem baixinho. Aí aqui, ó. Tipo um closet. E aqui o banheiro. Tranquilinho. Ó. Ó, gente, aqui. Foi o perfume que eu comprei ontem. Eu não aguento ver perfume. Fico louca. Não, não vou mostrar esse, não. Esse deixa. É. Comprei esse aqui, gente. Esse aqui é o perfume, viu? Todas estão usando. Todas estão. Todas. Gente, esse perfume aqui, ele é o perfume que eu falei pra vocês. É o fininho. Que ele é bem fininho. Que eu mostrei. Lembra que eu disse que era perfeito? Gente, esse perfume que os homens ficam loucos. Eles ficam loucos. Se você passar, ele é tudo, minha gente. Ele é perfeito. Eu tenho um aberto aqui na minha bolsa. Mostra aqui a vocês. Ele tá bem vazio. Eu comprei outro, né? Pra repor. É esse aqui, ó. Gente, esse perfume aqui. Quem quiser comprar. Senão você arrepende. É uma dica de tudo, viu? Minha dica. Ó. Minha dica do dia. É esse perfume. É ele. Eu falo. Eu falo por quê? Porque é o meu perfume preferido. Tipo assim, é o meu predileto. É ele. É o perfume. Eu falo por quê?